Fui uma festa Sujeito beta bebendo-se, pabulando, falando, jiria, gingando, fazendo espadrifaria Daí então eu fiquei brabo igual um bode, entrei dentro do pagode e acabei com a anarquia Daí então eu fiquei brabo igual um bode, entrei dentro do pagode e acabei com a anarquia É o forró, catuaba com amendoim, o tesão do forró Chutei o cabra jogando pro lado de fora e o povo dele na hora partiram pra me agarrar Mas meu irmão que também vinha chegando da peixeira foi puxando fazendo caldo engrossar Mas meu irmão que também vinha chegando da peixeira foi puxando fazendo caldo engrossar Eu vi o povo dando o pé na carreira, vi no mato a quebradeira e a poeira levantar Daí pra frente o forró escureceu, quem era brabo correu e nós ficamos a vadiar Daí pra frente o forró escureceu, quem era brabo correu e nós ficamos a vadiar E os besouros voando em cima da telha e o pedaço da orelha o sanfoneiro rasgou O pandeirista de alto abaixo denseu, o triângulo se perdeu e os abumbas se furou O pandeirista de alto abaixo desceu, o triângulo se perdeu e os abumbas se furou Seu delegado eu não sou de acabar a festa, mas numa ocasião dessa eu acho que tô direito Pois tem sujeito que gosta de aprontar, mas na festa que eu dançar a cabra tem que ter respeito Pois tem sujeito que gosta de aprontar, mas na festa que eu dançar a cabra tem que ter respeito E os besouros o ando em cima da telha E o pedaço da orelha o sanfoneiro rasgou O bandeirista de alto abaixo desceu O triângulo se perdeu e os abombas se furou O bandeirista de alto abaixo desceu O triângulo se perdeu e os abombas se furou Seu delegado eu não sou de acabar a festa Mas numa ocasião dessa eu acho que tô direito Pois tem sujeito que gosta de aprontar Mas na festa que eu dançar a cabra tem que ter respeito Pois tem sujeito que gosta de aprontar Mas na festa que eu dançar a cabra tem que ter respeito Pois tem sujeito que gosta de aprontar Mas na festa que eu dançar a cabra tem que ter respeito Nós tens o jeito que nós vamos te aprontar